E chega pra mim uma notícia pra eu comentar aqui, duas grandes personalidades mundiais estão com a sua popularidade em baixa, mas sim, muito em baixa, como nunca estiveram. A primeira é a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Dilma está com a popularidade no menor nível dos últimos presidentes da república que já tiveram. Ela está com a popularidade assim, bem em baixa, na casa dos 30%. Há pouco tempo atrás a popularidade da presidente chegava a quase 70% e houve uma queda brutal, porque o nosso Brasil começou a viver um momento diferente, onde o brasileiro começou a ansiar, desejar, querer mais. E isso afeta diretamente a imagem do presidente da república e também o nosso querido Obama. Semana passada, Obama atingiu o nível mais baixo de popularidade do seu governo. Na verdade, o Obama atingiu um nível mais baixo do que o governo do Bush na mesma época. Obama hoje tem uma popularidade menor do que George Walker Bush tinha na mesma época do governo do George Bush. O tão famigerado e xingado pelas pessoas George Bush teve assim a sua popularidade mais alta do que a de Obama. E Obama pouco tempo atrás era considerado o salvador da América, o cara que chegou pra pôr a casa em ordem. E eu mesmo fui à América e vi lá, todo mundo com camiseta do Obama olhando pro nada assim, como se fosse o Che Guevara e tal. E o Obama com aquela frase, yes we can, yes we can, sim a gente pode, sim a gente pode. E hoje o povo está falando, não, não pode não, não tem a menor condição. O que faz isso acontecer com a pessoa? Popularidade em baixa. É verdade que a vida é feita de fases e tem momentos onde as pessoas olham pra gente e realmente vê a gente lá embaixo. Não é verdade? E tem momentos onde as pessoas nos elogiam e nós não estamos bem. É possível acontecer essa coisa tão antagônica e louca. Você estar bem e todo mundo te vê com maus olhos e você estar mal. E as pessoas falaram, poxa, olha você é demais, você é o cara, eu te amo, você é a coisa mais linda do mundo. O que que importa no fim do dia? Você vai viver de popularidade? Você vai ser uma pessoa que os comentários no Facebook vão mexer com você? Deus me deu uma frase há um tempo atrás, a frase é, responda com a sua vida e não com o seu Facebook. Fofuro, olha pra mim, o tempo vai mostrar tudo, vai mostrar tudo. O tempo vai mostrar tudo a respeito da presidente Dilma Rousseff, da nossa presidente. O tempo vai mostrar tudo sobre Barack Obama. O tempo vai mostrar tudo sobre eu e você. Não precisa desesperar, não precisa gritar. Ai, puseram um negócio sobre mim aqui no Twitter. Ixi, fica calmo. Falaram um negócio de mim lá no trabalho. Fica de boa. Ai, eu tô morrendo que eu tô mexendo. Calma, calma. Sabe o que Jesus falou? Aquilo que foi cochichado dentro do ouvido, dentro do gabinete, vai ser falar de cima dos telhados. Aquilo que foi falado assim com o maior sigilo. Todo mundo vai ficar sabendo. Então se você é árvore boa, os frutos uma hora vão aparecer e o povo vai falar, esse menino é do bem, eu me enganei. Mas se também é porque ele não vale nada, uma hora o povo vai falar, é, eu sabia. Olha aí. Então a popularidade, é legal aparecer lá os números? Pode aparecer o que quiser. O que importa é no fim do dia você ir deitar e Deus falar assim, nota 10 pra você hoje, velho. E aí, você daqui a pouco vai dormir. Quando acabar o programa, você não é louco de dormir no meio do meu programa, senão eu vou ter depressão aqui. Você vai ficar acordado aí agora, né? Então, quando você for dormir, qual nota Deus vai dar pro nosso dia? Esse programa é uma tentativa de melhorar você, pra você ir dormir de bem com o Senhor, com você mesmo, com a vida. E levantar amanhã, cheio de alegria e de fé, pra um novo dia.